Brisa! Por que você matou o Curirim? Do Gui DS Produção Posso pressentir o perigo e o caos Super Saiyajin, Super Saiyajin E ninguém agora vai me amedrontar Com a minha mente vou a mil lugares Kamehameha, Kamehameha Imaginação me dá forças pra voar Sonhos desejamos alcançar Ser alguém com um poder maior que você já tem Liberdade é correr pelos céus Sempre unidos vamos triunfar Essa é nossa luta é pra valer Buscar meu valor pra conquistar Meu compromisso é sempre vencer Liberdade nova era vai chegar Energia tenho pra usar E com alegria de viver Ninguém vai me deter Trago ou fazer Meu compromisso é sempre vencer Eu não te amo Eu não te amo Eu não te amo Legenda Adriana Zanotto